Eu penso que a Fundação Perseu Abramo tem um sentido estratégico para o PT, tal qual o PT tem o sentido estratégico de um partido neste país. Então, esses 15 anos veio a consolidar a trajetória que o Partido dos Trabalhadores desenvolveu na sua história no nosso país. Isso porque a Fundação teve capacidade, habilidade e diálogo com setores para além do PT, sistematizando, produzindo uma formação com qualidade, garantindo instrumentos de análise, de pesquisa, de estudo e, principalmente, de divulgação da história, da trajetória e das boas experiências de gestão pública neste país.